Não mudei de cidade Não mudei de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz da gente Amor, desde... Não, não vou chorar, segura Desde a primeira vez que eu vi você na academia Que eu vi o meu Luan Santana, eu me apaixonei E eu tinha certeza que era você Eu sempre tive certeza Não chora Kenny, me ajuda Põe a língua no céu da boca Põe, segura Não, não chora E é isso Eu tinha certeza que era você o homem da minha vida O Luan Santana da minha vida Meu cantor favorito Quando ele olhou, que ele me viu Ele falou, nossa, é ela Eu até vi a expressão no rosto dele Aí ele veio conversar comigo Nós ficamos horas e horas conversando E acho que um mês depois Um mês e pouco depois Nós começamos a namorar Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz da gente Without you Without you Without you Without you Mas o destino era o destino, né? Não tinha jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Eu vou te dar